Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso super canal Liderança de Sucesso. Olha, se você quer receber treinamentos, ver vídeos que vão te abençoar na sua liderança, no seu trabalho com célula, com discipulado, na sua vida de maneira geral, se inscreve aqui no nosso canal. Tem muita coisa boa aqui nesse canal. Nós estamos colocando no mínimo 3 vídeos por semana e isso vai abençoar demais a sua vida. Beleza, pura? Olha, eu quero hoje falar sobre um assunto um pouco diferente daquilo que normalmente eu costumo colocar no nosso canal, que é treinamento de líder, discipulado, célula e por aí vai. E eu vou dizer porque que eu decidi gravar esse vídeo e falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero falar sobre dois pastores que se suicidaram recentemente. Eu decidi falar sobre esse assunto porque esses dois pastores são líderes, estão envolvidos com liderança. E eu acho que é muito importante nós tocarmos nesse assunto. Eu quero dar um pouquinho pra você a minha opinião a respeito disso, o que eu acho e o que nós podemos fazer com relação a uma situação como essa, tá certo? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, você que é pastor, meu amigo pastor que tá me ouvindo aqui agora, não tem pra onde correr de calúnia, difamação, gente que trai a gente, gente que você deu amor, gente que você deu carinho, gente que você colocou do seu lado, gente que você abençoou. Não tem pra onde correr disso acontecer na nossa trajetória e no nosso ministério. Nós vamos nos deparar com isso. O próprio Jesus se deparou com isso dentro da sua própria equipe. E olha que ele teve ali várias situações, não foi só a situação com Judas, ele teve outras situações, Pedro quando negou a ele, Tomé manifestando incredulidade. Enfim, são uma série de situações que nós nos deparamos no ministério e não tem pra onde correr. Paulo, quantas situações que Paulo teve no ministério? Não tem pra onde correr. Isso que esses pastores enfrentaram, que eu enfrento, que você querido pastor enfrenta, não tem pra onde correr, faz parte da trajetória cristã, faz parte daqueles que estão envolvidos no chamado e na obra de Deus. E eu tenho aqui uma palavra pra você que de repente está sofrendo alguma coisa, eu preciso dizer o seguinte, isso que você está sofrendo, você sabe que não é a primeira vez e também não vai ser a última, campeão. Não é a primeira vez e também não vai ser a última. Mas algumas coisas nós podemos fazer pra poder nos proteger dessas situações pra nós não chegarmos a uma situação tão trágica, tão dolorosa e tão difícil como a dos queridos pastores que acabaram se enforcando. E eu não quero aqui entrar no mérito de que eles não fizeram isso. Pelo amor de Deus, Deus que sabe o que aconteceu com eles, são pessoas que nós temos um coração, ficamos com um coração muito entristecido pelo que aconteceu, mas a situação que aconteceu com eles me faz pensar em algo que nós, pastores, não podemos deixar de fazer. Tá certo? E aí eu quero dizer aqui pra você, querido pastor, a primeira coisa que eu vejo que o pastor precisa ter é um bom contato de comunhão e de amizade com a sua família. O pastor precisa estar junto com a sua família, junto com seus filhos. E se você, pastor, está hoje passando por uma dificuldade, por uma luta na igreja, compartilha com a sua família e fala pra sua família a importância de vocês estarem orando juntos, vencendo essas situações e essas batalhas juntos. Porque a família, no momento desse de depressão, ela faz toda a diferença. Pra uma pessoa que ela está entrando em depressão, uma pessoa que está ficando desanimada, a família do pastor, ela faz toda a diferença. Tá certo? Uma outra coisa que eu vejo que é extremamente importante nós termos num momento como esse são amigos em quem nós podemos confiar pra abrir o coração, rasgar o verbo, chorar, falar o que você quer falar. Às vezes, de maneira, você fica... Nós ficamos com raiva, nós ficamos com ira, nós ficamos... E aí você abrir a boca e você falar pra botar pra fora, desabafar, se sentir leve. E aí é importante demais ter amigo pra poder falar isso. Eu quero dizer pra você, querido pastor, você precisa ter amigos que você pode ligar num momento como esse, que você pode buscar um tempo de comunhão pra abrir o coração, pra vomitar tudo. Isso faz toda a diferença. Claro que a graça de Deus, a oração e a vida com Deus é o principal. Nós estamos falando aqui de coisas que a gente precisa fazer além da questão da oração e da vida com Deus. Eu quero dizer, querido pastor, amigos e família, você precisa disso. Agora, eu quero dar uma palavra também pra você que é da família do seu pastor e você que é membro, ovelha, que faz parte do contexto da igreja local, do que o seu pastor tá vivendo e enfrentando num momento como esse. Vocês, família, estejam juntos e ao lado do pastor, do seu pai, do seu esposo. Esposa, apoie o seu esposo. Nada é mais doloroso para um pastor do que a esposa dele estar contra ele e não ajudando a ele nas lutas e nas adversidades que ele enfrenta no ministério. Esposa, mostra agora pro seu marido que você tá do lado dele e isso vai ajudar demais da conta. Você, amigo, você, ovelha, conversa com o seu pastor, dê um abraço nele, fala, pastor, nós somos juntos, pastor, nós te amamos, pastor, conta comigo que eu tô orando pelo senhor. Você precisa estar ao lado do seu pastor e mostrar pra ele que se ele precisar de abrir o coração, de conversar, de uma oração, de um abraço, ele pode contar com você. Isso vai ajudar demais. Eu quero dizer o quanto que eu fiquei triste em saber dessa notícia, dessa informação e o quanto que eu fico triste toda vez que eu vejo um pastor, ele largar o ministério, chutar o balde por causa das lutas, adversidades e pressões que ele enfrenta. Eu fico muito triste porque eu sei que são homens de Deus, são pessoas de Deus que têm uma grande obra pra ser realizada. Eu quero finalizar aqui esse vídeo dizendo pra você, pastor querido, não desanima por nada. Homem de Deus, levanta essa cabeça. Pastora, talvez você tá tomando um monte de bordoada aí junto com o seu marido e aguentando um monte de pressão. Eu tenho uma palavra pra você, levanta a sua cabeça. Deus é fiel. Aquele que fez a promessa, ele é fiel pra cumprir na sua vida, na sua família e no seu ministério. Ok? Deus abençoe muito você. Deus abençoe o seu ministério. E se você conhece algum pastor que tá precisando de ouvir isso, compartilha e manda esse vídeo pra ele. Beleza, gente? Um beijo grande no seu coração. Deus te abençoe muito. E fique ligado. Até o próximo vídeo. Tchau.